Queridos amigos e irmãos, neste programa nós terminamos a nossa reflexão sobre o discurso que o Papa Francisco fez aos representantes dos movimentos sociais populares do mundo inteiro no começo de novembro agora. Falando para estes representantes, o Papa dizia o seguinte, vocês, organizações dos excluídos e tantas organizações de outros setores da sociedade, vocês são chamados a revitalizar, a refundar as democracias que estão passando por uma verdadeira crise. Não caia na tentação da limitação que vos reduz a atores secundários, o pior, a meros administradores da miséria existente. Não. Nestes tempos de paralisia, desorientação e propostas destrutivas, a participação como protagonistas dos povos que buscam o bem comum pode vencer com a ajuda de Deus. pode vencer aqueles falsos profetas que exploram o medo e o desespero, que vendem fórmulas mágicas de ódio e crueldade ou de um bem-estar egoístico e uma segurança ilusória. Sabemos que enquanto não se resolverem radicalmente os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e das especulações financeiras e atacando as causas estruturais da iniquidade, não se resolverão nos problemas do mundo e definitivamente nenhum problema. A iniquidade é a raiz dos males sociais. Por isto, disse e repetiu o Papa, o futuro da humanidade não está somente nas mãos dos grandes líderes, das grandes potências, das elites. O futuro da sociedade está sobretudo nas mãos dos povos, na sua capacidade de organizar-se e também nas mãos que irrigam com humildade e convicção este processo de mudança. Também a Igreja, diz o Papa, pode e deve, sem pretender ter o monopólio da verdade, pronunciar-se e agir especialmente diante das situações em que se tocam as chagas e os sofrimentos dramáticos e nos quais estão envolvidos os valores, a ética, as ciências sociais e a própria fé. Este é o primeiro risco. O risco da limitação e o convite de entrar, diz o Papa, na grande política. O segundo risco é deixar-se corromper. Como a política não é uma questão dos políticos, a corrupção não é um vício exclusivo da política. Existe corrupção na política, diz o Papa, corrupção nas empresas, corrupção nos meios de comunicação. O Papa diz que existe corrupção também nas igrejas. Existe corrupção também nas organizações sociais e também nos movimentos populares. Por isso é justo dizer que existe uma corrupção radicada, enraizada em alguns âmbitos da vida econômica, em particular nas atividades financeiras. E que é menos notícia do que a corrupção diretamente ligada ao âmbito político e social. É justo dizer que muitas vezes se utilizam os casos de corrupção com más intenções. Mas é também justo esclarecer que aqueles que escolheram uma vida de serviço, tem uma obrigação ulterior, que se soma a honestidade com que qualquer pessoa deve agir na vida. A medida é muito alta. É necessário viver a vocação de servir com um forte sentido de austeridade e humildade. Isto vale para os políticos, mas vale também para os dirigentes sociais e também para nós, padres e bispos. O Papa falou de austeridade e quis explicar a que ele se referia com esta palavra austeridade. Ele dizia, pode ser uma palavra equivocada, austeridade. A austeridade moral, austeridade no modo de viver, austeridade em como levo em frente a minha vida, minha família. A austeridade moral e humana. Porque no campo mais científico, também científico e econômico, se quisermos, ou das ciências do mercado, a austeridade é sinônimo de ajuste. E não é a isto que o Papa se refere. Há toda pessoa muito apegada às coisas materiais, ou ao espelho, a quem ama o dinheiro, os banquetes exuberantes, as casas suntuosas, as roupas refinadas, o carro de luxo. O Papa aconselha a entender o que está acontecendo em seu coração. E aconselha a rezar a Deus para libertá-lo destes apegos. E disse que aquele que está afeiçoado a todas estas coisas, por favor, diz o Papa, não entre na política, não entre em uma organização social, não entre também no movimento popular, porque causaria muito dano a si mesmo e ao próximo, e mancharia a nobre causa que assumiu. E o Papa acrescentou também, se alguém está muito apegado às coisas, não entre nem no seminário. Diante da tentação da corrupção, não existe melhor remédio do que a austeridade. Esta austeridade moral e pessoal. E praticar a austeridade é também pregar com o exemplo. São palavras do Papa. Vos peço de não subestimarem o valor do exemplo, porque tem mais força do que mil palavras, do que mil planfletos, mil curtidas, mil vídeos no YouTube. O exemplo de uma vida austera a serviço do próximo é o melhor modo para promover o bem comum e o projeto ponte dos, que o Papa chama, não? Projeto terra, teto, trabalho, que é a base para os direitos humanos. Peço, disse o Papa, aos dirigentes dos movimentos populares, para não se cansarem de praticar esta austeridade moral pessoal. E peço a todos, para exigir dos dirigentes esta austeridade, que, de resto, os fará muito felizes. A corrupção, a soberba e o exibicionismo dos dirigentes aumenta o descrédito coletivo, a sensação de abandono e alimenta o mecanismo do medo que sustenta este sistema iníquo. E, ao concluir o discurso, o Papa pediu para continuar a combater o medo com uma vida de serviço, de solidariedade e humildade em favor dos povos e, especialmente, daqueles que sofrem. Vocês, diz o Papa, poderiam errar muitas vezes. Todos erramos. Mas, se perseveramos neste caminho, cedo ou tarde, veremos os frutos. E, insisto, contra o terror, o melhor remédio é o amor. O amor cura tudo. E lembrou que, no quarto capítulo da sua exortação na Amores Letícia, ele deixou alguns conselhos úteis para praticar o mais importante dos mandamentos de Jesus na família, no bairro, na cidade e na humanidade. E o Papa terminou seu discurso aos representantes dos movimentos populares citando uma passagem do falecido líder afro-americano, Martin Luther King, que sabia sempre escolher o amor fraterno, até mesmo em meio às piores perseguições e humilhações. Quando te elevas ao nível do amor, da sua grande beleza e poder, a única coisa que deve buscar e derrotar são os sistemas malignos. As pessoas que estão presas por aquele sistema as amem. Porém, procuram derrotar aquele sistema. Odio por odio intensifica somente a existência do odio e do mal no universo. Se eu te firo e tu me feres e te retribui o golpe e tu me retribui o golpe e assim por diante, é evidente que se continua até o infinito. Simplesmente, não acaba nunca. Uma das partes deve ter um pouco de bom senso e aquela é a pessoa forte. A pessoa forte é a pessoa que é capaz de quebrar a cadeia do ódio, a cadeia do mal. E o Papa agradeceu a presença de todos, disse que rezaria por eles, pediu que Deus, Pai, abençoasse todos os representantes dos movimentos e os acompanhasse no seu trabalho, na sua luta, que os acumulasse com o seu amor, que Deus os defendesse no seu caminho e que tivessem força para se manter em pé, coragem para romper a cadeia do ódio, força e esperança para continuar neste compromisso de serviço e de amor aos irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto